Pessoal, ó, não pode copiar mesmo, tá? Eu corrigi o último item, passa alguns minutos, eu já corrijo outros. Se tu ficou ali batendo um papinho, demorou, já fica pra trás mesmo. 7 na 4 vezes 7 na 5, mantém a base. Somos expoentes, já que a multiplicação 4 mais 5, 9. 9 dividido, menos 7 na 3ª elevado à 3ª, potência de potência, multiplica os expoentes, dá menos 7 elevado a 9. 3 vezes 3 é 9. Aqui tem um problema, ó, 7 na 9 dividido por menos 7 na 9 é pra dar menos, né? Já que mais com menos vai dar menos, certo? E 7 na 9 dividido por 7 na 9 daria 7 na 0. Esse menos aparece na resposta? Não, então o melhor é apagar aquele menos ali, ó, vamos botar um mais no lugar daquele menos. Foi o erro da apostila, não podia ter aparecido aquele menos ali. Não é? É, volta e meia aparece, pode ter certeza. E agora que tu sabe que a resposta deu 7 na 0, ele tinha pedido pra completar, né? 7 elevado a alguma coisa, agora sim tu sabe que aquele expoente é 0. Então, podia fazer a conta pra depois ir lá completar. A mesma coisa que eu. Primeiro, vamos fazer essa continha. Potência de potência, faz o que galera? Multiplica, fica menos 3 elevado a 12, porque 3 vezes 4 é 12. Dividido. Multiplicação de potências de mesma base, mantém a base e faz o que nos expoentes? 4 mais 6? 10. 10. 10. Outra, ó. O cara botou menos, botou menos, botou menos e na resposta não botou menos. Então é legal tu botar menos ali na resposta, senão não faz sentido, ó. Mas isso é uma bobagem, sim. Na divisão de potências de mesma base, a gente mantém a base? Subtrai. Na multiplicação, a gente soma na divisão, a gente subtrai, fica 10, 12, menos 10. Que é oito? 2. Ah, é por isso que ele não colocou o sinal, porque 3, menos 3 elevado a 2, é a mesma coisa que 3 elevado a 2. Agora tu sabe que o expoente é quanto? 2. 3, 2, a resposta dele. Legal. Então, ó, não, 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 né? Geralmente que cai na prova são coisas que a gente estava vendo um pouquinho antes, né? Não, nunca em cima da hora, assim, a gente vê uma coisa e já cai na prova. Geralmente a gente trabalha mais. Ó, a tua tarefa, além de terminar a página 42, é ler a página 43 e resolver a 44. Se tu não ler a 43, tu não vai ter nem chance de resolver a 44. Vou dar algumas dicas aqui. Vou dar algumas dicas aqui, hein? Prestem atenção, dicas preciosas para a tarefa. Como é que se calcula 4 elevado a menos 1? Não vai nem acreditar. Quem é que está embaixo do 4, pessoal? 1. Do capoto ao número 1 sobre 4. Pronto. E divide. 4 na menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre 4. E quanto é que é 1 dividido por 4? 1 real para 4, amiguinhos. Parabéns. Então, 4 na menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre 4, que dividindo dá 0,25. Como é que é 10 na menos 1, então, pessoal? É 1 dividido por 10. Isso, que é quanto? 0. 0,1. 1 real dividido por 10, amiguinhos, leva 10 centavos para cada um. 0,1. Ou seja, quando o número tem um expoente negativo, menos 1, só tem que capotar o número. Só capotar o número. Quero ver se a galera entendeu. Como é que eu faço 2 na menos 2? 2 sobre 2. 1. 1, sempre 1 sobre 2. ao quadrado. Ao quadrado. Menos ficou? Mais. 1 sobre... 2 vezes 2? 4. 4. a gente já sabe, 1 dividido para 4 a gente já fez, é 0, e tem vários exemplos desses na página 43. Então se tu esquecer, vai na página 43, olha, a gente ensina a fazer, depois tu arrisca a página 44. Muito obrigado pela paciência e pela atenção e até a próxima aula. Só fazer um cataporto, só me apontar um momento. Acesse que você está imaginando aower, uma pessoa se colocou, 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 uma pessoa se colocou. É um tomamento de hall.